Por mais que eu busque ver o lado bom dos fatos e procure exercer a profissão de jornalista com positividades, por vezes manter esse otimismo é impossível. Veja a dica lançada aos que vão assistir eventos dos jogos pelo próprio site da Rio 2016. Evite usar bicicletas, patins, patinetes, skates e similares para chegar aos locais da competição. Você não poderá entrar com eles nas instalações. E não haverá local para guardá-los. Em outras palavras, modais ativos não estão incluídos na Rio 2016, pois não há bicicletários. E como chegaram os eventos? Claro, transporte público. Ótimo, mas tem um detalhe. Enquanto nas outras edições a simples posse do ingresso dava direito ao transporte público no dia do evento, no Rio de Janeiro o público vai ter que pagar. Tudo bem, muito justo. Mas o preço será 58% mais caro. O custo normal ida e volta de metrô mais BRT à Vila Olímpica é de R$ 15,80. Durante os jogos custará R$ 25,00 e só entra quem tem o ingresso do dia. É o custo extra da exclusão do povo para garantir a segurança. Nós sabemos que durante a Rio 2016, como aconteceu em todas as outras edições, grande parte do espaço público da cidade estará privatizado, fechado para a população da sua própria cidade. No caso do Rio de Janeiro, também o transporte público. E qual o legado disso tudo? Promessas que não saem do papel. Gostou? Inscreva-se em nosso canal, deixe seus comentários, curta as nossas páginas e compartilhe. Até mais!